Tem gente que quando ouve falar em solidão, ai morre de medo, ai eu não quero viver na solidão. Por que? Qual é o problema da solidão? Sabe, a maior dificuldade da solidão é que as vezes a gente não se permite vivê-la adequadamente. Porque as vezes a gente precisa sim, ficar só. Tem gente que foge o tempo inteiro de ficar sozinho, sempre quer estar no meio do barulho. Sabe que tem gente que chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, toca fitas e seja o que for, e depois vai para a cozinha fazer não sei o que. E deixa tudo isso rodando lá. Por que? Tem medo da solidão. Tem medo de estar a sós consigo. Aquela solidão ruim, que é aquela solidão de que ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, e eu também não me suporto, eu não suporto ninguém, portanto sou uma pessoa só na vida, essa é muito ruim. Mas a boa solidão, é a gente ter aquele canto para ficar quieto. Essa solidão é boa, essa solidão é boa. Então olha, não se apoquete, se vier a vontade de ficar sozinho um instante. As vezes até, fazer um pequeno retiro, passar uma manhã, uma tarde, uma noite, quieto, sossegado, silencioso, sem falar com ninguém. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Nestes tempos tecnológicos, a gente tem dois, três celulares, iPad, tanta coisa. O tempo inteiro a gente está falando, vendo, olhando. Sabe, de repente parar, pode ser muito bom para você. Mas olha, só uma coisa, quando você perceber, que esta solidão de ficar só, deixou de ser apenas uma coisa boa e necessária, e ela começou a ocupar um espaço grande dentro de você, uma necessidade grande de ficar sempre só, uma rejeição às pessoas. Aí sim, comece a se preocupar, porque a boa solidão sempre nos recentra para nos colocar sempre em contato melhor com os outros. Se isso não acontece, alguma coisa ruim pode estar acontecendo com você. se a solidão é boa, se ela não é legal, procura também na sua vida e em Deus algo que lhe traga de volta a vida, a alegria, a felicidade, a fraternidade, a festa, ao compartilhamento. Pois a boa solidão é aquela que você mergulha para viver tudo isso. A solidão ruim é aquela que você deixa de viver tudo isso para ficar no lugar escuro. Esta não vale a pena. A solidão ruim é aquela que você deixa de viver tudo isso. A solidão ruim é que você deixa de viver tudo isso. A solidão ruim é que você deixa de viver tudo isso.